Já para Bolsonaro, a participação de Bolsonaro é importantíssima, já que ele está atrás das pesquisas, não é, Thales? Pois é, eu acho que para o Bolsonaro ele tem que dar tudo para esse debate. Ele tem uma avaliação errada da participação dele nos outros debates. A participação dele naquele debate em que houve o problema com a Vera Magalhães foi desastrosa. E a participação nesse último debate do SBT, ele ficou polemizando com as mulheres e teve de novo uma certa agressão à jornalista Clarice, que também coloca ele sempre com essa irresistível vontade de bater nas mulheres. Isso depõe contra ele, se ele no debate da Globo cometer novamente esse escorregão, é o fracasso total. Acho que outra questão é o Lula no debate. O Lula vai estar contra o Kelman e contra o Ciro e o Bolsonaro, contra três contra ele. É uma situação complicada. Eu acho que ele vai... A expectativa do PT é que se o Lula realmente decidir ir, ele vai para bater muito nessas alianças do Bolsonaro. A aliança do Kelman com o Bolsonaro, que é uma fraude completa. Esse padre nem padre parece que é, quer dizer, esse padre é uma completa fraude criada pelo Roberto Gerson. Então, o Lula vai... A ideia é bater muito nessa fraude. Olha, mais uma vez, é um fake candidato. E a questão do Ciro também depõe um pouco contra o Ciro, porque o Ciro entrou na vida política como pelo PFL. O Collor chegou a pensar em se aproximar dele, aí tiveram um desentendimento. O Ciro limpou a biografia dele durante... Depois disso daí, agora, se aproximando da esquerda, dos partidos de esquerda, etc. Agora, o Ciro volta a se aproximar do Bolsonaro e o PT pretende ficar pé muito nisso. Então, se o Ciro lá fizer dobradinho com o Bolsonaro, vai pegar muito mal para o Ciro. Eu acho que o Ciro vai tomar certo cuidado nisso aí. É importante essa história do Lula, porque o Lula, ele confirmou já, viu, parece, Otávio? Eu não sei se ele confirmou oficialmente para a TV Globo, mas ele confirmou no evento que ele participou ontem lá no Rio de Janeiro. Ele disse ao vivo ali para a plateia, eu vou sim, eu quero aproveitar esse espaço na TV para conversar com os brasileiros. Então, quer dizer, Lula está indo para esse debate da TV Globo com esse objetivo. Obrigado, Lula está indo para a TV Globo com esse objetivo.